Você só precisa saber de 4 coisas para começar a ganhar um extra ainda hoje. Fala galerinha, eu sou Rafa Malta e indo direto ao ponto, você só precisa saber de 4 coisas para começar a ganhar um dinheiro extra ainda hoje. E são elas, o que fazer, como fazer, quanto custa para fazer e como ou para quem eu vou vender isso que eu estou fazendo. Primeiro ponto, o que fazer, quais são as minhas habilidades, o que eu posso produzir, seja produto ou serviço que resolve algum problema na vida das pessoas e que elas me pagariam para ter acesso a isso. Esse é o primeiro passo e convenhamos, nem é tão difícil assim, não é? Segundo passo, como fazer, não é simplesmente saber o que fazer e como fazer. É importante ter um processo produtivo bem definido. Dessa forma, seu possível cliente vai entender e se convencer de que ele precisa do seu produto ou serviço, daquilo que você está oferecendo. E ter um diferencial nesse processo é fundamental para o bom andamento do seu negócio. Terceiro ponto, é preciso investir nesse produto ou serviço? Quanto eu preciso investir? Por quanto tempo? Em quanto tempo eu terei meu investimento de volta? Quanto desse produto ou serviço eu preciso vender por dia, por semana ou por mês para poder recuperar o investimento que eu fiz e ainda assim ter algum lucro? Esse nível de organização é o que vai ditar a saúde do seu empreendimento e é o ponto em que a maioria das pessoas erra, falha e acaba desistindo. E o quarto, o último ponto, como, onde ou para quem eu vou vender? Conhecer bem o seu público-alvo e saber onde encontrá-lo é tão importante quanto os passos anteriores. Eu consigo vender porta a porta, boca a boca? Os meus clientes podem vir até mim? Ou como os meus clientes chegarão ou virão até mim? Quais os meios eu posso utilizar para divulgar esse meu trabalho? Que, aliás, esse é o ponto-chave do sucesso do seu negócio. Conseguiu definir bem esses quatro passos? Pronto, você tem o conceito do seu novo negócio nas mãos. É hora de botar a mão na massa. Não esquece de testar em pequena escala. Familiares e amigos próximos são ótimas cobraias para isso. Deu certo? Aumenta a escala e começa a produzir comercialmente. É importante rever cada passo de tempos em tempos, para melhorar e agilizar o seu processo. E, com isso, reduzir custos, aumentar os lucros e poder expandir o seu negócio. Gostou da dica? Deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que também está precisando de uma renda extra. Te vejo aqui toda segunda, quarta e sexta, com um conteúdo novo sobre renda extra na prática. Até a próxima!